Agora sim, vamos até a Paranaíba, porque em uma semana, Paranaíba registrou apenas 16 novos casos de Covid. O Alex Santos tem mais detalhes. E dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde apontam que 16 pessoas testaram positivo para Covid-19 entre 16 e 23 de agosto aqui em Paranaíba. Com isso, o município agora registra um total de 8.516 casos confirmados desde o início da pandemia. Paranaíba está sem registrar mortes pela doença desde o começo de agosto. O último óbito registrado foi de um detento do estabelecimento penal de Paranaíba. O homem de 42 anos morreu por complicações da doença no dia 1º de agosto. O município registra um total de 170 mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. Já a nível estadual, 2.512 pessoas testaram positivo para a doença. O Boletim apontou ainda que Mato Grosso do Sul vem apresentando uma queda no número de casos confirmados e óbitos pela doença nas últimas semanas, com uma média de infectados ficando em 358,9 e a de mortes ficando em 2,1 na última semana. O estado totaliza 574.542 testes positivos desde o início da pandemia. Mato Grosso do Sul tem 561.031 pessoas curadas da Covid-19 e 2.693 em isolamento domiciliar. O estado também totaliza 10.786 óbitos pela doença desde o começo da pandemia.